Oi pessoal, eu sou a Larissa da CPE Tecnologia e hoje nós iremos realizar o escaneamento da igreja que fica localizada na Pampulha em Belo Horizonte utilizando o laser scanner móvel Zeb Horizon da GeoSlam. Vamos lá? Com o Zeb Horizon em mãos, nós iremos percorrer pela igreja da Pampulha capturando os dados. Este processo é rápido e eficiente, permitindo obter uma nuvem de pontos da igreja da Pampulha. Aqui está o Zeb Horizon, laser scanner portátil que utilizaremos para escanear a igreja da Pampulha. Ele é compacto, fácil de manusear e capaz de capturar 300 mil pontos por segundo, com uma precisão de 1 a 3 centímetros e possui alcance de até 100 metros. Antes de começarmos o escaneamento, é fundamental fazer um planejamento cuidadoso para garantir que capturemos todos os detalhes. Agora vamos iniciar o levantamento. Para ligar o Zeb Horizon são apenas dois botões e assim que ele começar a girar, o equipamento já estará pronto para realizar o levantamento 3D. Com o Zeb Horizon em mãos, vamos percorrer toda a igreja capturando os dados em tempo real. Esse processo é rápido e eficiente, permitindo obter uma nuvem de pontos da igreja da Pampulha. Após concluirmos o escaneamento, precisamos fazer o processamento dos dados capturados pelo Zeb Horizon. Utilizaremos o software da GeoSlam para gerar a nuvem de pontos. Com a nuvem processada, podemos analisar os resultados em detalhes. Podemos fazer medições, avaliar áreas específicas da igreja e até mesmo realizar simulações virtuais. Esses dados são extremamente valiosos para estudos, preservação e restauração do patrimônio histórico. De agora em diante, é possível exportar os arquivos levantados em LAS com Z, LAS com S, PLY, TXT e E57. Defina a extensão ideal para que você inclua a sua nuvem de pontos no seu fluxo de trabalho. E assim concluímos o escaneamento da igreja da Pampulha, utilizando o Laser Scanner Portátil Zeb Horizon. Esses dados precisos e detalhados proporcionam uma base sólida para diversas atividades, possibilitando um melhor planejamento, análise e execução de projetos relacionados ao patrimônio histórico da igreja da Pampulha. Os levantamentos gerados pelo Zeb Horizon podem ser utilizados para outras diversas finalidades, tais como compatibilização de projetos, cadastro urbano, utilização de documentação, cálculo de volumes, simulações de movimentação de cargas e inúmeras outras aplicações. Após concluir o escaneamento, nós precisamos fazer o processamento dos dados coletados. Para isso, iremos utilizar o software da GeoSlam para gerar a nuvem de pontos. Bom, espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo incrível. E se você quer saber mais sobre essa tecnologia ou sobre outras, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Porque você já sabe, na CPE nós não medimos esforços para você medir o Brasil.